Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar em 13 meses depois de realizado o procedimento Aqui é a região doadora A gente tira de uma forma bem distribuída Reparem que mesmo com o cabelo comprido A gente consegue ver o couro cabeludo em algumas partes Mesmo na região doadora Algumas pessoas tem esse aspecto, outras não Aqui na verdade depende da espessura Que a espessura, no caso aquele fio mais fino, transparece um pouco cabeludo Que é normal O caso dele é um grau de calvície grau 5 para 6 Que a gente fez uma parte aqui da coroa E uma boa parte aqui, principalmente da região das entradas E questão de dar mais volume aqui a esse centro Para vocês que tem acompanhado os nossos vídeos Vocês devem saber que a prioridade dos pacientes É sempre a preferência da parte frontal Porque a parte que mais vai transparecer e aparecer para as pessoas e para você mesmo Vocês notam que vocês não conseguem reparar exatamente onde é o transplante Onde é o natural dele É justamente o aspecto da naturalidade É sempre o lema número 1 Para vocês terem uma ideia de como era há um pouco mais de um ano Vocês notam ali que a região da coroa é bem extensa Tanto que tem até uma parte da coroa ali para trás e nem aparece Mas a gente fez toda a extensão para justamente dar naturalidade Vocês reparem que tem falta de densidade principalmente Nessa parte aqui na região das entradas E é muito importante a pessoa seguir também o tratamento clínico Não para o transplante, mas esse cabelo que ele está perdendo aí na região Espero que tenham gostado aí desse vídeo Um grande abraço e até a próxima Tchau